Música Mas essa mulher não sabe o sistema que eu vou criar Tô aqui cantando, de longe escutando Alguém tá chorando, com a áudio ligado Lindo! Que saudade, meu santo, campi do mar O meu surregado que corta as campinhas Ao domingo eu ia, passear de canoa Ao final da noite, nas pistas, e no cinema